Estamos chegando Floriano 2100, bilhete preto! Hoje é terça-feira, dia 18! Se preparem, porque hoje você vai levar uma bolada! São seis chances de ganhar! Ei, saiu a zero, bola de número zero! Atenção, bairro Manguinha! Saiu a sete agora! Alô, Sambaíba Velha, Sambaíba Nova! Saiu a bola de número dois! Bairro Caixa d'Água! Todo mundo sempre comprando aí, ó! Pessoal também terminar o rodoviário! Saiu a três! Bola de número três! E agora, alô, meus amigos feirantes! Saiu a dois! Bola de número dois! 07232! 07232! Pode comemorar! E aí, o que é isso? 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 E aí, o que é isso?